Música Estamos de volta com mais uma Agenda Cultural aqui na TV Alerj. A gente abre com a exposição do fotógrafo Walter Firmo, que chega ao Centro Cultural Banco do Brasil. A mostra Walter Firmo, no Verbo do Silêncio, a Síntese do Grito, apresenta um panorama dos mais de 70 anos de trajetória do fotógrafo. São mais de 200 fotografias que exaltam a cultura negra. Música De 9 de novembro até 7 de março de 2023, no Centro Cultural do Banco do Brasil. O endereço está na tela para você. E agora uma dica que vai mexer com os seus sentidos. Entre os cheiros da história, chega o Museu Histórico Nacional. A exposição de Joseli Carvalho reconta a história através de cheiros, sensações e lembranças. Pioneira na utilização de cheiros em obras de arte no Brasil, a artista usa o olfato como resgate de memória. Esta será a primeira instalação 100% olfativa. A exposição fica em cartaz no Museu Histórico Nacional, do dia 10 de novembro até o dia 29 de janeiro de 2023. E tem concerto na Igreja Presbiteriana de Copacabana, pela série Arte na Igreja. A Associação de Canto Coral apresenta o Coro de Câmara, sobre a regência de Miguel Torres, e o Madrigal da ACC, dirigido por Luiz Carlos Peçanha. O concerto acontece na quinta-feira, 17 de novembro, às 7h30 da noite. Os Garotos de Ouro, do Super Tril e Golden Boys, vão invadir o Teatro Rival Refri para uma única apresentação. A banda celebra 64 anos de carreira e promete um show de sucesso. Anota aí, Teatro Rival Refri, dia 11 de novembro, sexta-feira, às 7h30 da noite. A Agenda Cultural fica por aqui, semana que vem tem mais. TV Alerj, o canal do povo.